Um forte terremoto causou isso aqui, a erupção de um vulcão lá na Rússia. Pois é, e essa erupção, claro, está em modo acelerado esse vídeo, aconteceu o seguinte, que jogou muita cinza, tem 10 mil quilômetros em torno desse vulcão, e está com cinzas, ou seja, é muita cinza que jogou. Mas agora, será que esse vulcão vai alterar alguma coisa? Já que quem acompanha o canal, eu falo muito da explosão do Monte Pinatubo, e também do vulcão Tonga-Ronga, rapaz, será que esse camarada aqui vai alterar alguma coisa, o nosso clima, do que está acontecendo, será que vai aquecer, será que vai esfriar, ou será que, o que ele pode fazer? E vamos falar dessas consequências. Se você gosta desse tipo de vídeo, vem comigo que eu vou lhe contar, mas antes, larga o dedo no like e confirma aí, porque, olha, existe também uma possibilidade de um mega terremoto de nove acontecer. Então, vamos lá, o que aconteceu foi isso aqui, um forte terremoto lá no oriente da Rússia, que justamente desencadeou a erupção desse vulcão. Agora, vamos pegar aqui, eu estou aqui, vamos magicamente me... Pronto, bonito, opa, opa, isso. Bom, pessoal, então o que acontece? Porque justamente essa erupção chegou, aqui como diz o jornal, justamente a 7, 7.0, atingir a costa de Kamchataka, eu não sei como é que se fala, mas tudo bem. O que aconteceu nesse domingo, há dois dias, mas por que você está falando disso agora? Porque pelos que estão desencadeando justamente nessa erupção, porque principalmente essas cinzas inicialmente chegaram a 5 km de altura. Só que hoje, como os equipamentos continuam, e as medições também continuam, estão falando que essas cinzas, elas aumentaram de altitude, chegaram a 8.5 km de altitude. Foi realmente uma situação bem forte dessa explosão, foi uma erupção explosiva, que como nós podemos ver, ele soltou muito esse fluxo piroclástico, e quando solta esse fluxo piroclástico, é sim uma erupção bastante explosiva. E atingiu uma magnitude 7.0, esse terremoto, que desencadeou essa erupção. E um terremoto pode desencadear uma erupção vulcânica? Pode, porque um terremoto nada mais é do que uma fonte, por exemplo, ali, ele pode ter jorrado lava para cima, pode ter ajudado a empurrar a questão também do próprio vapor, ou seja, do próprio vapor de água e também dos próprios gases. E também, ali onde esse vulcão explodiu, ele está em uma zona bastante ativa, e ele é um dos vulcões também bastante ativo. Acontece que, no caso aqui, o próprio Instituto de Vulcanologia disse que a nuvem sobre o vulcão estendia por mais de 490 km a leste e estudoeste do vulcão. Como eu disse, ele pegou uma área muito, muito grande. E aí, ou seja, essa situação gerou código vermelho, principalmente que colocou todas as aeronaves em alerta. Exatamente. Então, esse código vermelho gerado foi um problema gerado para a aviação. E sim, é um problema muito, muito grande quando você tem erupções explosivas, muitas cinzas no ar, e aviões podem ter grandes problemas com isso. Isso aí não... Até, olha, que bonito essa foto aqui, gostei bastante. Acontece que, simplesmente, não teve grandes problemas locais. E, inicialmente, nesse domingo de 2024, mostra a erupção do vulcão, esse vulcão aqui, Chiveluch, supostamente causada por um terremoto de 7.0 a 102 km de profundidade. Ou seja, esse aqui pode ter sido um terremoto provocado tanto naquela região bastante ativa, então, pode, sim, desencadear. Acontece, né, Pernão, 102 km de distância. Acontece que esse vulcão, e o próprio Instituto, que eu já falei aqui com vocês, que pode acontecer terremotos de magnitudes maiores depois de um terremoto forte, ou seja, aqueles megas terremotos, e o próprio Instituto de Vulcanologia disse que poderá ocorrer dentro de 24 horas, né, um próximo terremoto de 9. Dentro das próximas 24 horas, o que passou não aconteceu, mas ainda pode, sim, durante 7 dias, acontecer um mega terremoto. Mas, como eu expliquei já a vocês aqui no vídeo anterior, com o passar da data, com o passar dos dias, esse mega terremoto, as chances deles vai diminuindo, né? Então, acontece que não houve relatos imediatos de feridos, né, no terremoto desse domingo, ou seja, isso é muito bom, e ocorreu com uma profundidade de 6 km abaixo do leito do mar, com o epicentro, e que é 108 km de distância, né? Então, 6 km abaixo do leito do mar, tá? Um terremoto dessa magnitude, ele poderia, sim, ter provocado um tsunami, tá? Poderia ter provocado um tsunami. Mas, né, não foi o caso, não, acabou não ocorrendo, e, justamente, é um terremoto por causa de placas tectônicas. Vamos ver aqui, porque, agora, né, ó, vamos pegar, vamos fazer a mágica de novo, ó, pronto. Então, aqui são os terremotos, os vulcões em erupções hoje, tá? Aqui no dia do vídeo. E existem 34 vulcões em erupções no planeta. Pois é, ah, isso é muito, isso é pouco, isso é demais, isso é pra caramba? Não, é normal. Em média, por ano, de 30 a 70 vulcões entram em erupção no planeta, tá? Em torno dos 1.500 que são ativos. Acontece que, nessa situação, o vulcão, o vulcão aqui do russo, esse camarada aqui, ó, que entrou em erupção, nós vemos até aqui, ó, que ele está no círculo de fogo do Pacífico, né? Ele está no círculo de fogo do Pacífico, onde nós temos aqui a junção, né, de duas placas tectônicas, uma zona de subducção, que é uma zona bastante ativa, ou seja, gera bastante atividade, tanto sísmica, quanto vulcanológica. Diferentemente aqui, ó, ué, aqui o Havaí, né, lá, tadinho aqui no meio, mas também, tá, tem aqui uma questão de quê? Uma questão de um hotspot, um vulcão hotspot, tá? Bom, na verdade, esse aqui não é nem o Havaí, né, aqui também é outra, o Havaí é um pouco mais pra cima, aqui tem um vulcão hotspot. E é o mesmo hotspot que tem aqui nessa parte da África, ou seja, na parte, né, nós temos o leste, o oeste, né, pra quem tá vendo, né? Então, ou seja, pra mim, minha posição é o quê? É esse lado aqui, a costa do Brasil, tá? Ou seja, nessa área aqui, os vulcões ativos são hotspots, e os vulcões mais ativos da África estão desse lado aqui, por causa da atividade, placas tectônicas. E é o mesmo que acontece, aquele vulcão nessa costa aqui, tá, que é o Cumbre Vieira, aquele que a gente já falou bastante, e também é um vulcão hotspot. Então, 34 vulcões, esse aqui é uma área tectonicamente bastante ativa, então é normal esse tipo de atividade, e esse aqui também é um vulcão bastante ativo em erupção. Ou seja, quem está em erupção no momento são grandes, né, popstars, Etna, Stromboli, né, são bastante vulcões popstars. E esse aqui, ó, Erebus, na Antártica, né, que está constantemente em erupção, e tem vários aqui, bastante, que também são vulcões. Esse Erla, também aqui na Anáfrica, também é bastante conhecido. Aí muitos outros, ó, ah, o Popocatep, né, Popocatep, né, no México também. Esse também é outro bastante ativo, bastante, né, que é aquele, né, popstar. Então, nada, 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 que possa, vamos dizer assim, ter grandes problemas. E esse camarada aqui, esse vulcão Michael, tá, se vocês quiserem eu posso falar sobre ele, porque ele está numa região, aqui onde tem uma pequena placa entre a América do Sul e a Antártica, que pode gerar problemas, inclusive gerar um tsunami para o Brasil. Olha só, interessante. Então deixa aí o recadinho, se vocês quiserem saber disso. E justamente esse vulcão aqui é um dos que menos é estudado no mundo, tá, justamente porque é uma zona bastante, vamos dizer assim, bastante ruim de chegar, bastante ruim de ir lá, então muitos estudos são feitos via satélite. Tá, então vocês digam aí se vai querer mais informações sobre esse lugar e de possíveis tsunamis para o Brasil. Bom, então, ou seja, esse vulcão, ele entrou em erupção, mas agora, será que esse vulcão vai fazer alguma alteração para o clima? Será que ele vai chegar em algum lugar? Será que vai ter algum problema? Bom, até o momento, aonde que a estimativa maior, que seria 8,5 quilômetros, não, não vai fazer nenhum tipo de problema. Ah, mas nós tivemos o vulcão Monte Pinatubo em 1991, nas Filipinas, e você falou que alterou o clima, que foi um vulcão justamente acima no continente e um vulcão também que explodiu, gerando muita cinza, jogando no ar, sim, caro gafanhoto. Só que a diferença é que esse vulcão do Pinatubo, no caso, em 15, em 16 de julho de 1990, teve um terremoto de 7,8, comparável também a um grande terremoto em São Francisco, lá em 1906, que atingiu, no caso, 100 quilômetros a nordeste do Pinatubo. E esse aconteceu que a própria crosta terrestre abaixo do vulcão, no entanto, ele deu uma probleminha, deu uma probleminha. Agora, quando aconteceu de 7 a 12 de julho, os primeiros magmas na superfície do Pinatubo, ele conseguiu ter esses problemas. E a erupção ocorreu mesmo no Monte Pinatubo, nessa grande explosão, foi em 15 de junho de 1991, onde que a erupção do Pinatubo, ele jogou uma nuvem de cinzas a 35 quilômetros para cima. Ou seja, esse foi uma forte explosão, jogando uma nuvem de, no máximo, 8,5 quilômetros. A outra jogou 35 quilômetros. Ou seja, é uma diferença muito grande, até mesmo, do índice de explosividade. Mesmo que tenha também sido um terremoto que pode ter começado a desencadear a questão do Pinatubo, e como foi também desse vulcão, um terremoto, nessa questão aqui, nas Filipinas, também aqui, esse na Rússia. Ou seja, no ciclo de fogo do Pacífico, mesmo sendo essa situação, mesmo sendo uma situação parecida de terremotos, mas a erupção do Pinatubo foi muito mais forte. Então, esse vulcão não vai atingir a estratosfera. Não atingindo a estratosfera, ele não vai provocar nenhuma alteração climática no planeta. Por enquanto, seguiremos com, ainda, a influência do Tonga Honga Rapai, e esperando um Laninha entrar aí, para dar uma contrabalanceada, apesar que esse Laninha aí não vai ser tão forte assim. Então, é isso aí. Se você gostou, larga o dedo no like, compartilha esse vídeo, me diga aí se você vai querer saber sobre essa possibilidade desse vulcão aqui provocar um tsunami no Brasil, e também se você vai querer saber do Laninha. Certo? Então, não deixe de olhar aí a parte de membros. Vídeo novo amanhã lá. Forte abraço. Até a próxima.